Basta ver uma escada no caminho que muita gente desvia. Acho que dá azar. Hoje é sexta-feira 13, tem a superstição da escada e a escada já caindo em cima da gente, ó. Ó o azar aí. As superstições são muitas. Passar por baixo da escada é apenas uma delas. Há quem acredite ainda que cruzar com um gato preto e quebrar o espelho também dá azar. Mas será que alguém sabe por quê? Não, não sei. Não conheço. Não sei. Mas gostaria muito de saber. O encontro do dia 13 com a sexta-feira é repleto de lendas e crendices que fazem parte das diferentes culturas espalhadas ao redor do mundo. Sexta-feira na tradição do calendário é o dia de Vênus, da deusa Vênus, deusa do amor. Então inicialmente sexta-feira já é um dia propício, por exemplo, às práticas de bruxaria, às práticas de magia, porque estão associadas à deusa do amor. Então essa é uma primeira explicação, sexta-feira como um dia importante. Além, é claro, da simbologia do número 6. Então é o sexto dia, é quando o homem é criado, é o sexto dia da criação e assim por diante. Já quanto à questão da sorte e do azar, o historiador ressalta que ela pode variar. A sexta-feira 13 oscila na tradição entre o azar, já que está associado à bruxaria, já que está associado à traição de Jesus, mas ao mesmo tempo a pessoa que faz a bruxaria, por exemplo, consegue sorte no amor, de repente. Então existe uma ambiguidade nessa tradição. A sexta-feira 13 oscila na tradição. A sexta-feira 13 oscila na tradição. A sexta-feira 13 oscila na tradição.